Porque aqui é Jean Eliem, moleque Então rapaziada, Jean Eliem Vamos gravar Vamos gravar já Começou o videozinho e já mandando um salve Pra rapaziada, acompanha nosso canal Pera ai, deixa eu pegar uma listinha aqui Rapidinho Então ai de led, ó, ligou a chave Agora ó, já liga na hora Certo Então vamos mandar um salve rapidinho Pra galera aqui que Andou comentando nosso canal, então vamos lá Guto Santos, Jean Dabros, Bruno Maia Rômulo Augusto Anderson Melo Anderson Rodrigues, um salve ai pro Adilson Zona Sul O Moura da 99 O Lopes 97 Maurício Elias, Alemão do Grau Adan Felipe Magic Magic 636 Sidney Mora Ariel da CB500F Leandro Voltorini do Timbó De Timbó É... Vamos ver quem mais aqui ó Maria Maria Marco Motovog Renan Silva Anderson Silveira João Victor Vinicius Vlog Joel Marcos Do Vila Nova Quem mais, quem mais Rafael Balila Alex Santos Alex Santos Wesley Roberto Jadson Gil Strongs Strongs Gameplay O Panda Motovog O Nelson Alice O Zé Que no último vídeo eu esqueci de mandar um salve pra ele Então essa rapaziada aí Que acompanha nosso canal mais uma vez Só agradeço Só agradeço pelo apoio Certo? Vamos Tamo aqui no Zona Norte Mais ou menos Costa de Silva Vamos pegar a hora de pico Vamo vazar louco Deixa eu ver se tá tudo ok aqui Tudo ok Certo? Vambora Vamo vazar Vamo que vamo Tamo escape original É... Tô... Mandei pintar Tô... Tamo escape original Então... Então... Então é luz alta na baga Ledzão é forte Ficou top hein Então por enquanto aí tamo... Tamo com escape original mesmo Tô pensando em botar estralarinho Mas assim... Eu vou pintar o estralado O meu estralado é preto fosco Certo? Vou pintar ele primeiro Dar um grau nele Que ele já deu uma leve enferrujada Vou dar um grauzinho nele Deixar ele zero Aí eu coloco ele pra rodar E nisso eu dou um jeito de pintar o... Vamos dar um jeitinho aqui ó Enquanto o... Enquanto o estralado... Eu vou pintar ele Depois eu vou pintar o... Originalzinho aqui E o turbo assim mano... Tá tendo muita blitz Certo? Então... A chance de ser separado na blitz Já é grande Se tá rodando direto Pá... Tem chance de ser separado Beleza... Esse aqui tem radar Esse aqui não dá pra passar não Ixi... Ali é muta ó... O ponto ali já era Então assim ó... A chance de ser parado é grande E além de ser parado... Eles reinar a casa do turbo O restante assim dá pra... Dá pra agilizar né... Rabeta... Pá... Mas... Turbo mano... É meio que fatal... Certo? Então vamos passar ali na... No Beto Motes Vamos ver se nós troca o óleo da motoca Que tá com o tanque cheio Chama o tanque hoje Dá mais uns... Uns dias aí pra rodar Então vamos fazer assim... Vamos... Passar pra trocar o óleo Trocar o óleo... Vou ver quanto é que ele corre pra trocar esse painel Se dá tempo ainda Se dá tempo de trocar o painelzinho ainda Botar um... Um painel novo Tudo novinho, zero Desde o dia que o maluco derrubou a minha moto Lá até hoje eu não mexi ainda Mas... Já tô... Já vamos providenciar essa troca aí Andar com a motinha em dia Pá... Certinho... Zero... Certo? Então agradecer rapaziada Acompanhe o nosso canal mais uma vez GNM e Joinville Ha! Nós criamos invejaços e copia mano Isso aí é... É a lei da vida né... Você vai lá... Cria... Pá... Faz um bagulho da hora... Aí os outros vai lá e... Pum... Copia... É fogo né mano... Mas tá valendo... Vai... Fazer o que... Só que assim mano... Os mano que tá copiando as paradas que eu faço aí ó... Quem copia sabe o que eu tô falando... Certo? Quem... Quem tá copiando o bagulho que eu faço... Vai saber o que eu tô falando já... Então assim mano... Tem a criatividade de fazer... Não de copiar irmão... Ô... Sai daí Jão... Ih... Jão... Falando sozinho... Vamos que vá... Moleque... Ledzeira... Pisca no led... Agora ficou bonito hein... Piscadinha do led ó... Tuk... 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 Certo mesmo... Então gostaram aí... Pra quem não viu... Fiz o esqueminha pô a chave... Pau... Ligou a chave... Já liga o painel... Luz alta né... Já que nós tá com o escape original... Então você... A partir da hora que você... Vira a chave... Liga o painel... Liga o farol... Sai tio... Sai tio... Sai que é nóis... Sai que é nóis... Então a partir da hora que você ligou... Virou a chave... Pau... De novo... Pau... Já liga o painel... Já liga o farol... Pá... É nóis... Tamo que vamo... Movimentos... Gravei o vídeo de carro... Mandei um salve também no vídeo de carro lá... Mas vou ver se eu vou postar ele... Não sei se ficou da hora não né mano... Tem que ser um vídeo meio alucinado... Vamo galerinha... Vamo... Vai tio... Vai tio... Vamo tio... Vamo tio... Isso aí que é nóis... Isso aí que é nóis... Isso não vai dar espacinho que nós vai... Tio Zao... Vamo ver se nós bota a vela de... Eridion... Ó... Quer ver ó... Tô falando hoje aqui ó... Vou botar a vela de Eridion... Chega amanhã... Pá... O maluco vai lá e faz um grau também... Pá... Pum... Aí não né mano... Ta ligado... Eu sei que é da hora se pegar a ideia... Vamo parar aqui... Da vaga pro pedestre... Parar em cima da faixa da muta... Tirar da luz alta... Então... A ideia é o seguinte né mano... Tem que pegar e fazer... Não copiar... Copia... Cria... Copia a ideia... Faz o bagulho... Que é outro nível... Certo? Então mais uma vez... Nós cria... As outras copia... Esse é o baile... E dai nós segue o baile... Abriu... Vambora... Segue o baile... Pau... Fureu... Tava o pneu furado... Tava o pneu furado... Aí tivemos que dar um grau... Arrumar o pneu... Arrumar o pneu... Aí de vez em quando eu dou uma olhadinha... Pra ver se tá em dia mesmo né... Tamo... Botamos a rabeta... Colocamos a rabeta original... Por quê? Antes de... Pá... Já tá virando tiozão mano... Vai andar original... Não não... Calma aí tio... Calma aí que é nóis... Não não... Aqui assim ó... Botei original... Por quê? Será que nós passamos aqui? Aqui nós não vai passar não mano... Vem na cara o LED... Vem na cara do mano ali ó... Não dá nada tio... Ele fica musculhando aí ó... Não... O bagulho dá um clarão mano... Louco... Vamos baixar alto aqui... Mas assim ó... Pá mano... Esqueci o que tava falando ó... Pra não falar... Meu... Pra vocês é fácil... Tá assistindo... Só voltar um pouquinho... Pá... Pra nós que tá... Observando cinco mil coisas aqui... Tem que tá prestando atenção na rua... Tem que tá prestando atenção na rua... Tem que tá prestando atenção no carro... Atrás... Pá... Pão... Troca de marcha... Paral... É mano... O bagulho é louco tio... Certo mano... Ó... Queria entrar ali... O mano já não vai deixar... Já vamos ter que fazer um quebra-gereba aqui ó... Se encaixar no meio... Tup-tup... Aqui ó... Pronto... Nós é meio loucão mesmo... Já passamos no buraco... Batei o pezinho no chão... Deu só um... Troca... Passamos na manha... Pra não dar uma porrada né... Só dei uma abaixadinha... Troca... Tamo cuidando do pneu direto... Escapezão original... Parece um canhão mano... Isso é louco... O escape vai lá na... Final da roda... Ainda pega um pouco da rabeta ainda... Aí juntou a rabeta gigante também... Aí... Ferrou tudo... Mas tá valendo... Certo... O importante é não parar... O importante é continuar andando... Ser feliz do jeito que dá... Certo mano... Isso aí rapaziada... Então assim ó... Mano... Deixa o like mano... As vezes o vídeo tem... Tem... 500 views... No mínimo ali uns 300 likes... Pô... Mas os cara tão se fazendo aí mano... Dá um likezinho... Pra nós... GLM... Joinville... Gosta do videozinho... Pá... Gosta do videozinho insano... Então mano... Dá um like tio... Oh... Uh... Jão... Falando sozinho... Os cara olha pra mim assim... Ué... Falando sozinho mano... É louco tio... Eu quero pancadão... Pá... 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 Na cautela né mano... Quer coisa aqui... Pá... Imprevisto já era... Parar aqui já... Pra nós sair na frente... Aqui ó... 1... 2... 3... Abriu... Vambora... Uh... Sai que é nóis... Cuidado com o pedestre... Pá... Querida... Cheguei... Hehehe... Mas é doido mesmo tio... É... Vai... Bate aí tio... Agita pra tu ver... Ah tio... Quase deu uma encostadinha no pneu... Ficou dando risadinha ali... Vou deixar ela vir pra trás... Só pra ver o desespero... Vai tio... Já te dou uma fechada... Que tu vai ver só... Vai tirando... Oh mano... Chegou bem pertinho... Quase deu uma encostadinha... Ficou dando risadinha pelo desespero... Ainda ficou tirando sarro da nossa cara ainda... Espacinho aí tio... Obrigado... Não ia dar um espacinho... Mas daí pá né... Tu... 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 Dá um videozinho longo... Da rabeta... Tava falando da rabeta... Lembrei... Tu... Rabetinha assim ó... Tô com o original... Pá... Mas a gente tá fazendo um projetinho da rabeta não... Vou filmar... Agradeceu o Iago aí... Iago fez a frente de montar o bagulho pra mim lá... Montar a rabeta... Fizer o suportezinho... Pá... Certinho... Vai ficar da hora... Tá assim que ele terminar... Provavelmente eu ainda vou pegar hoje... Montar ela... Vou filmar pra vocês verem... Como é que é o... É trampo hein mano... Tirar o original e botar... Trocar a rabeta né mano... Dá um trabalho mano... Cê é louco Pereira... Certo mano... Acho que eu vou ficando por aqui... O vídeo vai ficar muito longo... Senta aqui e vai... Senta aqui e vai... Senta aqui e vai... Senta aqui e vai... Na ponta 30... Na ponta 30 do papai... Senta aqui e vai... Obrigado... Isso aí... Se não vai... Nós passinho que nós vai... Tio... Sai, 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 sai... Não fica olhando no espelho não... Pô... A mina fica olhando... Não abre alas... Abre alas que eu quero passar... Mandar o salve pro Jonathan... Por que que eu falo do Jonathan toda vez que eu passo aqui? Porque uma vez ele tava precisando de uma mão minha aqui mano... Passei e o bicho me viu... E gritou... Volta aí... Porque tinha... Se eu não me engano... Tinha fechado ali da... Da 150 carburada... Ela tem uma travinha... E essa travinha tinha travado aqui... E ele tava sem a chavezinha... Daí onde foi que ele pediu uma mão pra mim... Eu voltei... Parei bem aqui no farol... Ele pediu ajuda... Eu voltei rapidinho... Peguei... Peguei pra ajudar ele ali... E resolver uma parada... Certo? Então por isso que eu lembro dele quando eu passo por aqui... Então é nóis Jonathan... Tamo junto... Precisar... Só dar um salve... Certo mano... Olha o ledzão... A clara do led lá na... Agora ele ficou top mano... Meu... Certo... Então futuramente aí... Acredito que nas próximas semanas... Vamos ter um projeto novo... Na moto... Vamos fazer um teste... Mas vamos ver como é que vai ficar... Ó... Minha vai que vai... Isso aí não é bis não mano... Isso aí é chinerai hein... Vamos ver se é chinerai... Chinerai ó... Parece bis mas não... É... É que nem a chinerai... Tem uma... 150 que parece da ronda... Mas não é não... Chinerai... Chinerai... Salve Gilanches... Tum... É nóis... Gilanches... Seita aqui... Vai... Não sei se vai dar tempo de trocar o óleo... Mas vamos arriscar né... Seis horas... Dez minutos... Ixi... Já era... Mas então é isso aí rapaziada... Eu vou ficando por aqui... Já acho que o vídeo já tá longo... Já falei uma vez... Até o próximo vídeo aí... Valeu... Ó... Fecharam aqui pra não ficar... Os caras botaram tartaruga ali... Pra nós não cortar... Mas nós corta aqui agora... Porque nós tá nem aí... Certo... Se pinta o cabelo... Às vezes ela me engana... Não sabe o que quer mudar a rotina por semana... Quer ser várias pedras em um colar... Que sempre quer brilhar o coração...